O que é isso? 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 O que eu? Eorанием, o que eu? O qu Notidade, Do ça? O que é isso? O que é isso? O immigration, o que é? O que é isso? O que é isso primeiro? Eu series uma bestia Que não гido que não respeitava Tomaré tu cintura y quedaré por detrás de tu cuello Morderte hasta hacerte llorar Que resguies mi espalda y me digas que ya Que te duele hasta el alma y no puedes más Mientras grabo un video así con mi celular Con mi celular